Estou na porta do meu quarto Tudo isto terminou, meu sofrimento acabou, portanto amar Nada me podes dizer, que me possa convencer Pega não te quero mais, já não há outra saída Hoje iria bem melhor, já paguei os meus pecados nesta vida Não quero mais ficar, é melhor eu esquecer Não quero mais voltar, já sofri, já chorei só de pensar Já paguei os meus pecados por te amar Não quero mais ficar, é melhor eu esquecer Não quero mais voltar, já sofri, já chorei só de pensar Já paguei os meus pecados por te amar Estou na porta do meu quarto, a olhar o teu retrato Nada mais há para falar, tarde para recomeçar Tudo isto terminou, meu sofrimento acabou, portanto amar Nada me podes dizer, que me possa convencer Pega não te quero mais, já não há outra saída Hoje iria bem melhor, já paguei os meus pecados nesta vida Não quero mais ficar, é melhor eu esquecer Não quero mais voltar, já sofri, já chorei só de pensar Já paguei os meus pecados nesta vida Já paguei os meus pecados nesta vida Já paguei os meus pecados por te amar Não quero mais ficar, é melhor eu esquecer Não quero mais voltar, já sofri, já chorei só de pensar Já paguei os meus pecados por te amar Música